Hoje pela manhã, um protesto foi organizado em frente à Câmara de Vereadores de Rio Branco. O motivo da mobilização? Passaporte Covid. A exigência de apresentar em espaços públicos e de uso coletivo o comprovante de que a pessoa está imunizada contra a Covid-19. Antes de começar a sessão, o grupo se organizou na entrada da Câmara de Vereadores. Essa turma veio protestar contra o passaporte Covid. É assim que estão chamando as regras do Decreto do Estado de Outubro deste ano, que obriga a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 para a pessoa poder adentrar em locais públicos de atendimento. As mesmas regras estão sendo adotadas pelo comércio, que começam a pedir a prova de que a pessoa está com duas doses ou o exame que comprove que não está com a doença. Representantes dos manifestantes puderam falar na tribuna da Câmara e explicar por que são contra as regras do decreto. O militar reformado Marco Silva disse que o governo do Estado não deveria exigir a vacinação, pois as vacinas não oferecem garantias de que a pessoa fique imune à Covid. As pessoas vêm tentar resolver um problema nas instituições públicas e não conseguem, porque não tem o comprovante da vacina, entendeu? E mesmo que a pessoa tenha, não é 100% que essa pessoa que tem o comprovante está livre de ser contaminada novamente. O grupo, além de protestar contra o passaporte Covid, pediu aos vereadores que organizem uma audiência pública para pôr em discussão a exigência do governo. Para quem participou do movimento, exigir a carteira e, consequentemente, a vacina, o Estado tira a liberdade das pessoas, cria uma segregação, já que separa e cria um atrito entre os vacinados e os não imunizados. Nós somos a favor da vacinação, nós somos contra o passaporte, porque vai de encontro a Constituição, o direito de vir, está entendendo? E como também, por exemplo, o vereador que estava falando agora explica o grande número de mortes de pessoas vacinadas, está entendendo? O movimento contou com o apoio do presidente da mesa diretora, Eni Lima, mas ainda não ficou decidido se a Câmara vai fazer audiência pública para ver se tira a exigência, ao menos, nos órgãos da capital. O restante dos vereadores criticou o movimento.